Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB, Visa Infinity Chegou o meu cartão BRB, Visa Infinity Já fiz um vídeo mostrando para vocês meu BRB, Mastercard Black Dá uma olhadinha no vídeo, esse vídeo já saiu meu BRB, Mastercard Black Agora é a vez do meu BRB, Visa Infinity É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito que nem a minha linha de cartões Amex Muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio Bem gente, como vocês sabem o BRB Card é uma empresa do Banco de Brasília o BRB, onde você solicita esse cartão Visa Infinity ele recebe nesse encarte aqui BRB Visa Infinity para quem gosta de exclusividade junto ao Milênio Capital que é uma conta segmentada do Banco de Brasília Exatamente como tem nesses grandes bancos uma renda cadastrada para ter uma conta de alta renda no Banco de Brasília você tem aí o Milênio Capital e onde você tem uma agência do Banco de Brasília você também pode abrir essa conta e se cadastrar a conta Milênio, que é uma conta corrente de alta renda sendo que essas agências exclusivas estão em Brasília nós podemos pedir esse cartão através do site do Banco de Brasília então você pode entrar no site e solicitar o cartão através de comprovação ou você abrindo uma conta e tendo a renda suficiente para pedir o cartão vou explicar as regras e os benefícios deste cartão o Visa Infinity Milênio Capital com esse cartão você tem acesso à Sala Club Brasília em Brasília no aeroporto de Brasília, logicamente e também ao Lounge Key você tem direito a 4 acessos livres à Sala VIP Club da BRB em Brasília ok? dois acessos exclusivos à Sala VIP Internacional em Brasília também o acesso é grátis e você pode levar até 2 acompanhantes e filho menores de 16 anos também você tem acesso a 3 passes grátis, as salas VIPs, Lounge Key Nacional ou Internacional você escolhe da forma que você achar melhor para usar esses passes grátis tá ok? pontuação, 2 pontos a cada dólar gasto e a pontuação vence em 12 meses expiram em 12 meses 2 pontos a cada 1 dólar gasto você pode escolher até 4 cartões adicionais junto a este cartão o cartão vem com a função débito e crédito, múltiplo você pode usar ele tanto no débito quanto no crédito, ok? você pode usar o limite do cartão e fazer um telesaque ligando para a central do BRB de Brasília e usar como se fosse um empréstimo pessoal agora os benefícios do Visa Infinity proteção de compra, seguro de emergência médica internacional seguro para veículo de locadora, central de atendimento Visa serviço de assistência em viagem, garantia estendida original cancelamento de viagem ampliada, perda de conexão atraso de bagagem, perda ou roubo de bagagem atraso de embarque ampliado Visa concierge substituição emergencial de cartão sala VIP lounge key em aeroportos serviço de saque emergencial Visa luxury hotel priority pass free wallet aeroporto chip de viagem internacional free parking aeroporto transfer aeroporto free wallet restaurante free wallet shopping estes são alguns dos benefícios do Visa Infinity para quem tem e usufrui desse cartão esse cartão como vocês podem ver é dentro do BRB card ele tem o Mastercard Black Capital Millennium e o Visa Infinity Capital Millennium ele é azul metalizado dá uma olhadinha para vocês verem um azul muito brilhoso, bonito contactless por aproximação e também o Mastercard Black vem com a tecnologia contactless por aproximação o Mastercard Black ele continua sendo na cor preto e esse daqui na cor azul metalizado bonitão aí o Millennium Capital Visa Infinity vamos anuidade então anuidade do Visa Infinity 12 parcelas de R$ 74,50 12 parcelas de R$ 74,50 lembrando que o adicional estava isento até 30 de junho quem pediu os cartões adicionais até 30 de junho recebeu cartão grátis sem nenhuma tarifa no caso ele é grátis para sempre quem pediu até 30 de junho e agora os adicionais tem 50% de desconto junto ao BRB card dentro do aplicativo BRB card você encontra curta aí seu mundo de pontos e vantagens que é o programa do BRB card neste aplicativo você tem acesso a fazer várias operações como por exemplo você pode clicar no caso aumentar limite e deixar ativado a função aumento de limite do seu BRB card tanto para o Visa Infinity quanto para o Mastercard Black quanto para os demais cartões conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo você tem a opção também caso queira solicitações clicando em solicitações você vai encontrar a opção aviso de viagem contestação de compras troca de produtos ou seja imaginam que você tenha recebido esse cartão aqui o BRB internacional o primeiro cartão da bandeira deles você pode trocar aqui no aplicativo onde vai aparecer para vocês os cartões disponíveis para fazer a troca mediante a sua renda cadastrada e também o limite disponível como por exemplo para mim eu só posso fazer agora um downgrade para o Visa Platinum pois eu tenho o Visa Infinity sendo que o Visa Infinity é o maior cartão da bandeira então eu tenho o Visa Platinum fiz o upgrade para o Visa Infinity eu não tenho mais cartões para subir de degrau ou dar um upgrade pois só trabalham com Visa e Mastercard e eu já tenho os dois maiores cartões da bandeira do cartão BRB card e no caso logicamente esse cartão tem um limite mínimo e um limite máximo sendo o limite mínimo para esse cartão é de 10 mil reais e o máximo de 150 mil reais caso eu queira solicitar uma segunda via eu clico aqui adesão ao pacote SMS também aqui débito em conta aqui também renegociação e parcelamento aqui e alterar o dia de vencimento da fatura aqui também se eu clicar em fatura eu vou receber então os valores que eu tenho para pagar da fatura do cartão no caso do meu Visa Infinity que já está fechado tá bom? se eu clicar em boleto simular parcelamento fatura digital tem as opções aqui também tá certo? e o mesmo acontece com Mastercard Black tá certo? gente caso vocês queiram também fazer acompanhamento das solicitações que você fez por exemplo solicitei o upgrade do cartão você clica também em solicitações você vai acompanhar tá? seguro do BRB card pode comprar aqui também e se você quiser falar no chat com os atendentes para pedir aumento de limite ou pedir uma mudança de cartões caso queira com eles também é possível pelo chat tá bom? e caso você faça parcelamento da fatura pode acompanhar aqui também se você quiser clicar então em curta aí que é o programa de pontos do BRB card eu tenho aqui o mundo de vantagens e o mundo de pontos mundo de pontos eu clico aqui vai aparecer então todos os programas parceiros junto ao BRB card como vocês estão vendo na tela do vídeo em mais desconto da anuidade do Black 100% então eu clico eu teria que ter 45 mil pontos para isentar a anuidade do meu cartão Black durante o ano desconto na anuidade do Black com 50% então 25 mil pontos eu posso usar os pontos para pagar minha fatura posso também sendo que 3 mil pontos equivale a 45 reais então eu tenho aqui 6.800 pontos mais ou menos 90 reais eu teria de desconto na fatura caso eu queira usar tem Smiles também 8 mil pontos mínimo para resgatar Latam Pass 9 mil pontos mínimos para resgate tá bom conforme vocês estão vendo aí na tela do vídeo conforme vocês já viram o vídeo o cartão BRB Internacional o cartão BRB Gold o cartão BRB Platinum e o cartão BRB Mastercard Black e Visa Infinity sendo que esses dois cartões são os cartões top de alta renda do Banco de Brasília pessoal a renda mínima para ter esses cartões logicamente 15 mil reais são necessários para ter a renda e solicitar esse cartão se você ganha 15 mil reais você tem que ter um pouco mais porque eles fazem um abatimento da renda para vocês terem então esse cartão Visa Infinity e Mastercard Black do Banco de Brasília vocês podem abrir a conta pelo aplicativo sem nenhum problema e depois vocês ativam o aplicativo e vocês podem aí trabalhar sua conta o salário lá com eles melhor ainda se você comprovar sua renda através de uma agência bancária também você pode solicitar os cartões BRB Card Black Infinity e se você for advogado pode entrar no site solicitar o cartão da OAB parceiro o cartão BRB Mastercard Black de Brasília Distrito Federal ou Nacional tá bom onde vocês são advogados tem benefícios junto aos cartões da OAB conforme o Danilo está mostrando na tela do vídeo tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Fernando Silva um grande abraço Tiago Lira meu rei um grande abraço Josiclei Souza um grande abraço Fernando Silva meu rei um grande abraço Valdevino Matias um grande abraço Welbert Pereira Lima um grande abraço meu amigo Julimar Fraga um grande abraço Carlos Alberto Martins um grande abraço Fernando Silva um grande abraço meu amigo Leandro Barbosa um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau